Vivo de cara pintada Pura ilusão, palhaço de cara lavada Na corda bamba do seu coração E em cada gargalhada Rola uma lágrima que não tem fim Desde então daqui bancada Seu rosto sorrindo, fugindo de mim Sou palhaço na verdade Mesmo chorando tenho que sorrir Sei que estou apaixonado Me faço criança e não sei mentir Vem, sem você não faz sentido Vem, faz assim comigo não Sei que um simples palhaço Não pode ser dono do seu coração E em cada gargalhada Rola uma lágrima que não tem fim Desde então daqui bancada Seu corpo sorrindo, fugindo de mim Sou palhaço na verdade Mesmo chorando tenho que sorrir Sei que estou apaixonado Me faço criança e não sei mentir Vem, sem você não faz sentido Vem, faz assim comigo não Sei que um simples palhaço Não pode ser dono do seu coração Sei que um simples palhaço Não pode ser dono do seu coração Não pode ser dono do seu coração Não pode ser não Não pode ser dono do seu coração Maria Umaqui Pançarina Really Deja 도laczego Sejam ро EL 격 et コ thermal